Música 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 21, at 14, 18, 20, 21, 12, 23, 24, Olha, o vento está ali atrás. Um, dois, três, quatro. 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 Cinco, seis, sete, sete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto de dez tem uma manchela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. 4 4 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 3